Salve, salve rapaziada! Como é que vocês estão? Tudo na paz? Tudo de boa? MM na AravaMete? É o seguinte galera, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês e dar umas dicas também sobre o que você vai fazer no RAG aqui nas suas diárias, no começo do jogo o que você pode fazer pra evoluir no jogo, conseguir ficar mais forte e também não perder os eventos que o jogo tem aqui Beleza? Se você gostar desse vídeo não se esqueça, se inscreva no canal, deixa aquele like Se você quiser nos apoiar, tem um vídeo aí embaixo falando sobre a Amazon Prime A Amazon custa 10 reais e com 10 reais você consegue me ajudar aqui no site roxinho Beleza? Então, se você gostar desse vídeo não se esqueça, aquele likezão, deixa um comentário e bora pro vídeo Pessoal, uma das primeiras coisas que você vai fazer no jogo, assim que você iniciar, é ouvir músicas Onde você vai estar ouvindo músicas? Você vai vir na parte de baixo aqui de prantera, onde eu estou indo Ali, saiu na parte de prantera, vai vir no canto aqui Vai ter um esqueminha de música aqui, tá pessoal? Direto o pessoal coloca a música aqui Então, o ideal é você fazer isso assim que o jogo reseta Por exemplo, o jogo reseta, se não me engano, é 8 horas da manhã Então, é bom você vir aqui umas 8 horas da manhã E aí vai ter as musiquinhas, aí você vem aqui, coloca uma música Você compra essa música ali no NPC, é só clicar em comprar, ele vai te levar até o NPC Aí você compra uma música e coloca aqui O ideal é você ter um grupo de amigos, onde você pode, por exemplo, se você não conseguir deixar de manhã Você marca o horário dos seus amigos e cada um coloca 3 musiquinhas Você pode ganhar até 30 minutos de estamina a mais, tá? Então é bom você fazer isso pra ganhar sua estamina a mais De vez que você quer formar 150, você vai formar 180 Tem outras maneiras de ganhar mais estamina extra Porém, a gente ainda não tá liberado pra gente Na verdade tá liberado, tem que pegar os 130 Pra poder colocar o seu mentor E aí você vai ganhar mais um pouco de estamina também, que eu vou ensinar futuramente Depois que você pegou a estamina Você vai escolher um mapa que você tem mais, que você quer farmar Pra ganhar mais dinheiro Ou pra fazer quest Específica Mas eu indico você a farmar primeiro e depois fazer a quest Gasta sua estamina A estamina, após você gastar ela Isso aqui seria a estamina, tá? Combate de hoje Ela vai estar 150 ou 180, que nem a gente ganhou 30 minutos aqui Aí você gasta ela Depois que gastar ela, o que eu indico vocês a fazer? Crescimento No caso a gente tem 21 dias de quest pra fazer Então quando você tiver nessas quest pra fazer, você faz elas Que vai te dar gold medal, contribuição, vários recursos Que vai te ajudar a evoluir seu personagem E também evoluir o equipamento que o jogo te deu O jogo te deu esses equipamentos E você vai evoluindo eles com essas... com esses... fazendo essas quests Ok? Depois disso, uma dica é você vir fazer o assistente É você vir fazer todos os objetivos que ele tem aqui liberado Por quê? Você vai ganhar experiência, que essa aqui é a base da semana Sem falar que você vai ganhar essas coins Essas coins aqui são muito importantes e fazem uma diferença É no final da semana, isso aqui vai fazer uma diferença O que você faz com essas coins? Nessas coins você vai colocar um encantamento extra no seu equipamento E esse encantamento extra pode vir um equipamento raro Onde ele vai dar dano à distância, dano físico, dano mágico Então são os status muito importantes E é difícil arrumar isso daqui Então todo dia você vai fazer isso aqui No final da semana você vai juntar e vai tentar a sua sorte lá Após isso, você gastou a estamina, tá tudo certo, aleg contente Você tem... eu indico... você tem duas coisas que você pode estar fazendo no jogo De... de imediato Quais que são elas? A primeira é você fazer as suas quests É... como a gente pegou o 120 Muitas quests a gente acabou pulando ela Então a gente tem que refazer elas Aí tem o livro, tá? Ah... cadê aqui? O livro, livro, livro... Aqui, ó O quest de manual Aonde você vem aqui E você tem as quests do 1.0 Que é os antigos E o 2.0 Então você vai vir nessa quest de 1.0 E você vai fazer todas as quests Aí, minha amiga, como é que eu faço pra fazer a quest? É bem simples Você vir aqui, clica em Go Ele vai te levar até o local, né? Então como as quests são uma próxima da outra Se você for seguindo ou fazendo a sequência As quests ficam próximas da outra Aí você clica em Go Ele vai te levar até o local e você vai fazer a quest Conforme você vai terminando as quests Você vai liberando esse quebra-cabeça Quando você libera todo quebra-cabeça Você vai ganhar itens Vai te dar Gold Medal Vai te dar, se eu acho que Gold Medal Contribuição, Corrente E alguns outros itens que vão somar Com o seu personagem E aí, enquanto você tá fazendo isso aqui Você pode tá fazendo o quê? Você pode tá aproveitando E upando o seu livro Aí você aproveita pra tá upando o seu livro Aí você vai andando nos mapas Mata um mob de cada Tira foto dos mob E quando você faz isso Você ganha um bônus também Quando você termina Tem essas caixinhas Você abre as caixinhas E você vai ganhar recurso No começo os recursos são poucos Mas dá uma diferença Porque são muitos pontos que você vai fazendo E conforme você vai fazendo As caixinhas vão dando coisas melhores Vão dando os itens que você pode até vender Você vai indo Ganhando as coisas que você pode até vender depois Conforme o mob vai ficando mais forte E ajudar a fazer uma segunda coisa Que se você tiver interesse Qual que é essa segunda coisa? Ai, eu gastei minha estamina Não tô afim de ficar fazendo o quest O que eu posso fazer? Você pode tá caçando Você pode tá caçando o mini E os MVPs E os MVPs No caso Quem tem VIP aqui no jogo Quem tem os VIPs Consegue ver o tempo dos MVPs E mini Pra poder fazer Lembrando que os MVPs Eles nascem a cada duas horas E os minis nascem a cada 30 minutos Isso aqui é onde a galera faz muito dinheiro Muito dinheiro mesmo Ai você vai ver quais são os MVPs E os minis que você consegue matar Pra você poder fazer uma rotação Ai você vai Mata, mata, mata Espera nascer Mata, mata, mata Espera nascer E você pode pegar coisas importantes Que vão te dar muito dinheiro E é uma coisa muito legal de fazer Você pode fazer solo Ou você pode fazer em grupo Você chama um grupo de amigo E fala Vamos matar MVP Vamos matar mini E ai vocês vão Dominando o mapa Lembrando que Eles nascem sempre no mesmo horário Então por exemplo Ah, deu aqui duas horas Mas um MVP não tá morto Quando nascer Todos resetam Tá bom? Então é isso ai Então não é que nem antes O cara matava Ai pegava o tempo Ia matar outro Pegava o tempo Matava outro Pegava tempo Isso acontecia Que o pessoal acabava dominando o canal A pessoa era muito forte Ela pegava todos os MVPs Pegava todos os MVPs E hoje vocês podem ver Que isso não é possível Porque como eles nascem no mesmo lugar Não tem como a pessoa tá Em todo lugar ao mesmo tempo Então o cara vai As vezes o cara pega um MVP fácil Já pulou pro MVP médio Depois pulou pro bem difícil E dai se ele consegue solar os últimos Que nem é o caso de algumas pessoas Ele vai solando os últimos Entendeu? Esse cara pegou o último aqui Bichão hein? Entendeu? Então são esses pontos assim Básicos das diárias Que eu podia falar pra vocês É... Uma outra dica Que eu quero dar pra vocês Principalmente pra quem vai pegar Estamina e tem um VIP Tá? Isso vai servir pra quem tem um VIP pago Eu fiz um teste E... O que que acontece? Quem tem um VIP pago Tem a opção de farm afk Aí a dica que eu dou pra vocês Isso aqui é uma dica extra Só pra quem ficou no vídeo hein Eu quero que os caras Coloquem no comentário MM Você falou a dica Que eu não sabia Se você falar isso Eu vou saber que é isso aqui O que acontece? Quem tem um farm afk Onde você vai colocar aqui Você pode colocar Pra atacar A dica que eu dou pra você É o seguinte Você vem aqui nas skills Ou desgrama Apertei no negócio errado Pera aí Você vem aqui nas skills Tira as skills de ataque Deixa uma skill de... Uma skill de... De... De buff Ou mesmo fingir de morto Aqui ó Você pode colocar até o fingir de morto Aqui ó Você tira todas as skills aqui ó E coloca aqui o fingir de morto Pronto E aí vai tá as músicas rolando aqui né Vai tá as músicas rolando Você coloca pra atacar todos os monstros Hum... Não gostei disso aqui Você coloca pra atacar todos os monstros Se tiver o fica alerta Você fica Pra ficar bem aqui mesmo Pra não ter chance De ir lá Enfrentar o monstro e tal Coloca aqui o tempo né Vamos colocar aqui 88 Depois uma não Aí você clica aqui pra começar E aí Ele vai fechar Quando o jogo fechar Você vai estar dentro do servidor Aí você vai tá escutando a música Então você faz o que? Ah beleza O jogo resetou as 8 da manhã Vou lá Coloco ali Escutem a música 30 minutos Aí eu vou Pega um dos meus outs Que eu tô ensinando a galera A fazer o farm de out Pega Coloca outro out ali Escuta 30 minutos Fecha o jogo Coloca ali Escuta 30 minutos Fecha o jogo Pra você poder fechar o jogo O que acontece? Você não vai precisar ficar Uma hora e meia Com o seu celular aberto Ou o jogo no seu computador Por exemplo Você vai Você coloca ali Marca meia hora Ah vou tomar um café Vou fazer alguma coisa e tal Tá ali dentro ali E tá fechado o jogo Então você vai poupar seu celular Vai poupar seu computador E assim vai Entendeu? Aí literalmente Você vai Vai deixar separado Uma hora e meia Só pra pegar a estamina Aí de vez Você fazer Fazer o farm Com só 150 Você vai fazer 180 de um principal 180 de um out E 180 de outro out Isso vai ajudar A você A masterizar Cada vez mais O seu farm E quando tiver a opção De a gente fazer Mais estamina Dentro do jogo Eu vou passar Pra vocês também Tá bom? Essa foi a minha dica Pra diária Pra vocês Tem mais coisas Pra apresentar Sobre o jogo E eu acho justo Eu começar Com uma coisa simples E a gente Vou cada vez mais Passando passo a passo Lembrando pessoal Que eu faço live Todos os dias Faço lives Tanto no youtube Quanto no site roxinho É só ficar olhando É só ficar olhando A minha comunidade No youtube A gente criou Uma guild Também Só pro pessoal Da live Tá? O pessoal da live Tá sendo convidado A entrar nessa guild Essa guild Ela é focada Pra ajudar os iniciantes E dar uma base Pro iniciante A como ele vai se portar Numa guild principal Uma guild mais forte Uma guild com regras Então aqui A guild vai ser Uma guild tranquila Porém eu vou preparar O player Pra uma guild mais competitiva Então essa é a minha meta Tá bom? Acho que o vídeo fica por aqui Ele ficou um pouquinho longo Eu vou fazer algumas edições Mas espero que vocês tenham gostado E a gente se vê No próximo vídeo E tô gostando muito De novo de fazer Esses vídeos de rag Que eu adorava fazer E cada vez conhecer A minha comunidade de rag Vocês são muito fera Nossos números estão crescendo muito Aqui na comunidade Referente ao rag E cara Pega esse vídeo Compartilha com seu amigo Compartilha no seu clã Olha O mm Deu uma dica aqui De farmar junto E tal Que vai somar Tanto pro meu lado Quanto pro seu lado E pros seus amigos E pra sua guild Beleza? Então eu me despeço por aqui Até o próximo vídeo É nóis Valeu E fui Tchau 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 Tchau